E aí gente, aqui é o Canon E eu tô continuando aqui a série do GTA Saunders Com seu décimo segundo vídeo E no último vídeo eu parei aqui E falei que ia pegar já uma missão do OG aqui, então vamos lá Sem mais delongas, vamos pegar logo uma missão do OG aqui E não sei não hein Última chance Qual é o plano? Que elas são fantásticas no street Vamos ver qual missão que é essa Trotos lindos de verdade, entende? Aí sim Não, não vou com esse carro não velho Compre uma roupa Putz, não tem Tem que comprar uma roupa Ah é ali já, acho Loja de roupa Quero roupa véi Ah não, aqui é o Barbie ali Agora eu não lembro onde que é a loja de roupa Vamos ver no mapa Ah é onde tem o desenho da camiseta Aqui Chega, vamos lá Vamos lá Vamos lá comprar uma roupa bonitinha Vamos pular as trotos aqui E nesses esgotos também tem muita arma Pra quem tá achando eu não fiz manha de arma Não fiz manha nenhuma de arma Nenhuma mesmo Opa Chegou gente, vou ter que ver Só um minutinho gente Voltei gente É que eu comprei um negócio pela internet E vocês sabem né Se você não ir Ver o que chegou Opa, agora ficou ruim Ficou bugado Aí Se você não ver o caraca do cartão Ele vai embora né O trabalho dele é Entregar se você quiser Se você não quiser A hora é teu Atropelar os balas Pra não perder o costume Tá onde que a loja Jogar esse carro fora Nossa Véio O celular Concernando Vamos lá Vamos lá Vamos comprar uma roupa Comprar uma camiseta Torço Torço Vamos ver isso aqui Fechou Quanto que é? Quanto que é? Moletom? Até que tá barato Quarenta e cinco Fechou Comprei o moletom Agora sim Agora já comprei roupa bonita Vamos lá Vamos lá Quando eu ficar com mais grana Eu venho comprar mais roupa aí Agora esfriou Já tá pegando a época fria do ano Então Pô vê Eu sei que você é da minha gang Então por isso que eu não vou te bater Tá aí agora Ah velho Não queria usar O AG tá aqui A festa na casa do AG Aqui ó Entre as vinte e as seis Então eu vou aproveitar pra salvar Né? Daí eu entro na festa da Na casa do AG Salvar aqui Sim Ok Vou pegar mais Ah agora se eu não me engano Eu vou usar Bastante Bala Então eu vou ter que Vou dar uma Reforçada aqui Na minha Na minha munição E no meu No meu No meu Colete O negócio vai ficar Tenso agora Aqui Aí Descer aqui Pra pegar Colete Se eu não me engano Essa missão É aquela que Os caras vêm na ponte Ali E eu tenho que atirar neles Então ela é bem intensa Essa missão Vou precisar do colete E E o bagulho vai esquentar Claro que eu vou usar A metranca Não vou usar A pistolinha Essa outra metranca Tem muita pouca bala Então não Aprimorada Tá mais forte Ainda tem que esperar Mais um pouco Trouxe chato Jovem Ó Duas motos Pra quem Pra quem Vocês já perceberam Que eu adoro motos Dá por cima Dos telhados Pra dar uma Nossa Véio Morri Nossa Perdi vida Vou ter que lá Vou ter que salvar Aqui Salvar de novo Cada vez Que você salva Você aumenta Seis horas Daí você Agora já tá noite Entendeu O celular Festa bombando Tá bom Tamo indo Vamo lá Festa Caso Só tem homem Só tem homem Só tem homem Ah não Tem Opa Opa Tem uma puta Lá Tem duas Ó Tem duas Mulheres Gatinhas Aí sim Ó lá Um tipo de dança Dança Do Fort Gump Dove Splasor Eita Agora o bagulho vai esquentar Jovem Agora eu tô precisando da ganho Meu de verde O que você está fazendo Eita Eu não estou 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 Relax Man Eu vou chegar a qualquer momento As contraparei Vamo passar fogo nesses vagabundo Jovem Passar fogo nesses vagabundo Jovem Passe Peguei um carro Não Será que não é na ponte Ah é sim Ó Os balas estão vindo Os balas estão vindo E o bagulho vai ficar louco Matamos eles Agora nós temos que ficar espertos Aqui Ó Ae Mais um Ae Sai daí Bobado Sai daí Bobado Boa C.J. atrás dele! Opa, tô indo pra fita, velho. Consegui, Mosho. A Gruber Rainha. Cara, nunca vi os balas atacarem desse jeito. É, cara, o negócio foi tenso agora, hein? Ó, o Luke nem viu a gente metralhando os caboclo ali, velho. Ó, ganhei respeito, ganhei e não ganhei arma. Gastei, ó, o tanto de coisa que eu gastei. Duas granadas. Mas o importante é que a gente conseguiu. Vamos salvar e vamos terminar esse vídeo por aqui, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, adicione os favoritos, se inscreva no nosso canal. E segue a gente no Twitter. E curta a nossa fanpage. É... Facebook. Barra. Tio Nerd dizendo o Whoop. É... Muito obrigado. Continua com essa força aí. Tchau. Tchau. Tchau.